E o bicho é estiloso pra caralho, estilos japonês, né, velho? Ele é, ele é o matuente, né? É um personagem de anime, ele, pô. Que nem a galera tá falando aqui, Sasuke. Não é o cantor do BTS, não é isso aí, pô? É o... Qual é o que os caras falam, o cantor do BTS que os caras falam que é negro? Que é o Jiminha ou o Jogicooki? É aquele cara do Poker Hotel, pô. Tem um que os caras falam que ele se considera, né, o Jiminha. Não, que ele se considera negro, não sei o que lá. Não acompanha esse mercado, não. O que que tu acha que esse cara se considera, Vitor? Um galo, né? Cara, ele... A moral, velho, do cara. Cara, ele é famoso, pô. O Z é bonitinho daí, já. O troco, é o troco, é o troco. Ele dá o troco.